E aí, amigos, tudo beleza? Eu espero que sim. Eu sou o Júnior Rodrigues e estou aqui mais uma vez com um vídeo para vocês. Bom, amigos, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando os bonés que eu comprei. Eu vou começar a usar boné agora porque eu vou deixar meu cabelo crescer, olha. Mas desse jeito sim não dá para usar até dar para amarrar, entendeu? E aí, todo mundo sabe, aquele corte samurai que eu estou querendo fazer. E aí até amarrar demora um pouco. E eu resolvi usar o boné. E vou mostrar para vocês os três bonés que eu comprei, tá? Eu comprei esse azul, que eu vou colocar para vocês verem, olha. Tá vendo? Eu gosto do boné todo fechado, tá vendo? Então, o azul ficou bem bacana. A tela atrás, olha, ele é todo fechado atrás aqui, olha. Tá vendo? Olha. Beleza. E esse aqui que eu gostei mais, olha. O branco. Olha esse branquinho. Ficou bem da hora, não ficou? Não. O branco é top mesmo. Eu gosto muito de boné branco. Esse aqui ficou muito da hora mesmo. E o outro... É o azul. Esse é o azul. O azul. Que é o primeiro que eu comprei, que eu já estava usando ele. Então, foi esses três bonés que... Eu comprei. E gostei muito. Ficou bem tirada. As bonézinhas, olha. Deixa eu pegar aqui e mostrar os três juntos para vocês. Bom, amigos. Aqui estão todos os três juntos. O branco, tá muito top. O preto. E o azul. Então, é esses três bonés que eu vou usar agora frequentemente. Dependendo do brechó que eu vestir, eu escolho um. E é isso aí, amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem do vídeo, deixem um like, comentem. Se não for inscrito no canal, se inscrevam. E até a próxima, pessoal.